Música 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 Deus te ama Deus tem um prédio lindo na sua vida Você é projeto de Deus Família é projeto de Deus Olha que coisa linda O povo Da igreja evangélica Marchando Dizendo que Jesus salva Dizendo que Jesus transforma Dizendo que Jesus liberta Aquele que está escravizado Escravizado pelo álcool Escravizado pelas drogas Escravizado pelo bebida Escravizado Deus é Deus de liberdade Deus é Deus que liberta Deus que irá Pessoa Filho que esteja escravizado Deus é libertação Deus é libertação Deus é libertação Águas cumpridas Será libertada Águas cumpridas Águas cumpridas Depois dessa marcha Não será mais a mesma Águas cumpridas Não será mais a mesma Filhos voltarão para a igreja Filhos irão chegar na casa do pai Pedir perdão Filho vai pedir perdão Filho vai pedir perdão Filho vai pedir perdão Pai Porque você é projeto de Deus Projeto Criatura de Deus Deus me ama O fonegão Eu sou filho de Deus Deus tem um grande Filho vai pedir perdão Deus te ama Deus está aqui Deus está aqui Com você Ao seu lado E nós estamos aqui Olha que coisa linda Veja como cuidado desse povo da chama Não tem mais uma confusão Não tem ninguém triste É todo mundo dando droga É todo mundo dando droga Amém 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 Ei, ei, ei Os irmãos da terceira idade Os irmãos da terceira idade Mostrando que Jesus é da vida Vencerá, vencerá Sempre vencerá Mas não passa aí os irmãos do Pai Mas não passa aí Com as forças da glória E com a glória Sempre vencerá A sociedade deve saber que Águas cumpridas tem um Um grande exército de ervas Realização As irmãs dos cinco da oração Levanta a prima e dá uma glória pra Deus Ele é digno De toda honra De toda glória E de todo louvor Os irmãos do Pai Estão lá na casa A santidade de Jesus é grande Que vive Cristo Cristo Que vive Arnato Que vive Irreira Glória Onde vocês Jesus é o nosso rei Deus Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Oh meu Deus Amém Amém É Amém Amém Amém. 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 Aleluia. 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 Jesus é o nosso Rei. Rejojo. Ele salva qualquer um. Aleluia.